Olá, o meu nome é Eunice Maia, sou a fundadora da Maria Granel, uma mercearia biológica 100% a granel, comprometida com uma missão de redução de desperdício. E é com muito prazer que estou aqui hoje a convite da Leroy Merlin para a iniciativa Dias da Casa Sustentável, precisamente para partilhar algumas dicas sobre como transformar este espaço, a nossa casa, o coração da nossa vida, num espaço mais sustentável. Mais concretamente, estou numa cozinha para falar sobre como fazer compras mais sustentáveis e com menos desperdício e se desse lado está a perguntar, mas porquê numa cozinha se vamos às compras? É que, na verdade, as nossas compras mais sustentáveis começam precisamente antes de chegarmos à loja ou ao supermercado ou ao mercado, começam em nossa casa e a chave, o segredo, é precisamente planificar, repensar a forma como consumimos, pensar naquilo que vamos consumir e adotar pequenos gestos de mudança que começam aqui, na cozinha, na nossa casa. Então, a primeira dica é fazer uma auditoria rigorosa à nossa dispensa, ao nosso frigorífico, perceber aquilo que está em bom estado e que nós ainda podemos incorporar nas refeições da semana, perceber de que é que verdadeiramente precisamos e fazer também uma planificação, sempre que possível, das refeições que vamos confeccionar ao longo da semana. Depois de termos a perceção do que já temos, do que podemos usar e daquilo de que precisamos, é muito importante fazer, e eu sei que parece bem óbvio, mas é verdade, é que faz toda a diferença, fazer uma lista de compras com as quantidades. Ainda antes de sair de casa, montar um kit para a ida às compras. E aqui, mais uma vez, não há nada mais sustentável do que reutilizar, prolongar a vida do que já temos em casa. Então, reunir tudo num saco, num saco que já tenhamos, pegar noutros sacos, por exemplo, este já foi a morada de sapatos e agora vai sempre comigo às compras, os sacos de plástico ou os sacos compostáveis que vamos recebendo, ou também os sacos de papel, portanto, tudo dobrado, bastante prático e pronto para ir connosco às compras. Uma outra possibilidade, dependendo do sítio que escolhemos para fazer as nossas compras, é precisamente levar os nossos próprios recipientes e reutilizá-los. Para isso, nem sempre é muito prático, nem muito cómodo, mas se for possível, então, levar os nossos próprios frascos. Dá muito jeito ter uma caneta para escrever no vidro, informação, por exemplo, como a validade, a identificação do produto e levar connosco, mas lá está, caso não seja muito prático levar exatamente todos estes objetos. Isso vai permitir-nos, ponto 1, recusar descartáveis e sacos de utilização única, e ponto 2, no caso de eu poder levar os meus próprios recipientes, eu já sei exatamente a quantidade de que vou precisar para me reabastecer a granel. Primeira parte da planificação já está, segunda parte vamos às compras, levamos o nosso kit de sobrevivência, e o conselho é, sempre que for possível, comprar local, biológico, sazonal e a granel. Quando fazemos estas opções, estamos a privilegiar um circuito agroalimentar que é muito mais curto e, portanto, estamos a atuar em termos das emissões para reduzir. Se nós comprarmos mais vezes e sempre que possível local, sazonal, estamos a dizer também, a dar um sinal muito importante, que é não só apoiar os nossos produtores, mas abdicar aqui de transporte, de energia associada a este transporte, e estamos também a fortalecer a nossa economia local. Quando já estamos nestas superfícies, nas lojas, nos supermercados, no mercado, abastecer a granel nas quantidades exatas, aquelas de que falávamos há pouco, colocamos na nossa lista, vamos servir-nos de tudo o que aqui está. E uma dica muito, muito importante, ainda na loja, no mercado, numa grande superfície, olhar para aqueles alimentos, por exemplo, que têm rama, talos, todas estas partes que nós normalmente não consideramos nobres, e trazer para tentarmos aproveitar ao máximo em casa. Na possibilidade de se reabastecerem a granel, é muito simples, procurem nestas lojas, tantas vezes pequenas lojas familiares de bairro, mas também nas grandes superfícies, como podem medir a tara, o peso do recipiente, depois registar, pode ser precisamente com a ajuda da mesma caneta de que falávamos para anotar a validade e o lote, e depois no final é só descontar essa tara e está pronto. Vamos estar, obviamente, a levar estes alimentos sem a embalagem de uso único e a escolher a quantidade de que precisamos, a quantidade efetiva que vamos usar. E vamos juntos pela paixão de fazer melhor.